Javier Miley enfrentou hoje a segunda greve geral no país. O movimento contou com uma alta adesão do setor de transportes e adesão parcial dos comércios. A segunda greve geral em apenas cinco meses de governo do presidente Javier Miley tem forte adesão em transportes ferroviários, marítimos e aéreos, mas parcial em transportes terrestres, em instituições educacionais e em comércios. No aeroporto metropolitano de Buenos Aires, os painéis repetem um aviso de voo cancelado. A turista argentina Paula Taborda, de 31 anos, tinha um voo de Buenos Aires a São Paulo onde faria uma conexão a Bangkok, na Tailândia. Perdeu a conexão e o voo ao destino final. Não tenho forma de reprogramar. Preciso esperar que me deem uma solução para ver quando posso chegar a São Paulo. Pelos cálculos oficiais, o cancelamento de 703 voos afeta 93 mil pessoas. A Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo projetou perdas por 62 milhões de dólares entre as mais de 30 companhias aéreas. O foco da greve está posto sobre a estatal Aerolíneas Argentinas que o presidente Javier Miley quer privatizar. Em todo o país, a Câmara Argentina de Comércio prevê uma perda de 1 bilhão e meio de dólares devido às 24 horas sem atividade econômica. Se a paralisação fosse total, as perdas chegariam a 2 bilhões e meio de dólares. A Argentina amanheceu paralisada, mas aos poucos, timidamente, alguns setores mostraram um acatamento parcial. Não circulam trens, nem metrô, nem caminhões. Apesar de não haver abastecimento de combustível nos postos de gasolina, algumas linhas de ônibus decidiram circular. Segundo o governo, 6 milhões e meio de pessoas são afetadas pela falta de transporte. Bancos, supermercados e shoppings fecharam as portas. O governo advertiu que aqueles servidores que fizessem greve teriam um dia descontado do salário. O estudante de medicina brasileiro, Luiz Paulo Flores, de 18 anos, chegou à Argentina neste ano. Luiz Paulo teme que as constantes paralisações afetem o ciclo letivo e que o levem a ter de repetir o primeiro ano. Desde que Meleia assumiu, foram duas greves gerais e outras duas greves de professores. A greve me afeta porque eu não estou tendo aula, mesmo que eu estivesse tendo, eu não estou tendo transporte. Isso já vem faz de um tempo porque os professores já vêm pedindo ajustes no salário, no orçamento, que não vem vindo. Então, assim, me afeta porque no final do ano eu também não sei se eu vou ter cargo horário, não sei se eu vou cumprir o ano letivo. Então, me afeta porque eu não tenho certeza se eu vou concluir meu ano letivo e vou ter que refazer o ano que vem. Para ter chances de aprovar uma reforma trabalhista no Congresso, o presidente Javier Meleia retirou do texto todos os artigos que afetavam o financiamento dos sindicatos. Mesmo assim, a Confederação-Geral do Trabalho decidiu fazer uma greve geral para pressionar o Senado a rejeitar a reforma. Os sindicalistas também são contra o ajuste fiscal e as privatizações. O governo diz que a greve é meramente política e que não reivindica nenhum aumento salarial. O analista político Jorge Jacobi, especialista em opinião pública, diz que os sindicalistas não têm prestígio e, por isso, a greve não afeta o presidente Meleia. A greve não afeta Meleia porque o sindicalismo na Argentina não tem representação nem a potência que acredita ter. Meleia está diante da angústia das pessoas, mas essa angústia não tem um nome que possa representá-la. O governo explora a visão crítica que os argentinos têm das greves para minimizar o protesto. O porta-voz da presidência, Manuela Dorni, advertiu aos sindicalistas. Aos fundamentalistas do atraso que montam nas costas dos trabalhadores, esta administração lhes informa que só vão conseguir o desprezo de todos os que querem e dos que precisam trabalhar. precisam ir a trabalhar.